Na Austrália apareceram milhões de peixes mortos. A causa da morte estará ligada à falta de oxigênio da água do rio Darling. A remoção dos animais começa esta semana. Milhões de peixes apareceram mortos a sudeste da Austrália, no rio Darling. De acordo com as autoridades, a causa da morte estará relacionada com a falta de oxigênio na água. As inundações e as temperaturas elevadas que o país atravessa terão contribuído para este cenário. Segundo a agência Associated Press, o comissário assistente da polícia avançou que a prioridade é o abastecimento de água potável à população local. A remoção dos peixes vai começar esta semana, mas as autoridades já avisaram que não vão conseguir remover todas as carcaças. Uma vez que a maioria dos esqueletos acabará por se afundar no rio. Os voluntários da Instituição de Conservação Osfis estão a trabalhar para resgatar o máximo de peixes nativos que sobreviveram. Segundo um dos voluntários, cerca de 85% dos peixes mortos eram espécies nativas, como a dourada de água doce e a perca dourada. Esta não é a primeira situação destas no país. Entre 2018 e 2019, a Austrália atravessou um período de seca severa que afetou a sobrevivência dos animais dos rios.